Música Pessoal, acaba de chegar o painel Ginkgo Tiger Nel 575 watts aqui na Audi Solar, a melhor escolha para os seus projetos. Esse módulo conta com 22,26% de eficiência e uma garantia de geração linear de 87,4% ao final de seus 30 anos de garantia. Graças à tecnologia AnyType Topcom, o Tiger Nel tem menos de 1% de degradação no primeiro ano e 0,4% nos anos seguintes. Imperdível, né? Integrador, leve agora mesmo o painel mais eficiente da família Ginkgo Tiger Nel pelo melhor preço do mercado. Música